Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos aprender a personalizar um caderno aramado, tá? Primeiramente, o que é que nós iremos fazer? Iremos retirar todo o aramezinho do caderno para poder personalizar a capa todinha. Então, vamos lá! Pronto, gente! Já retirei. Agora eu vou reservar, tá? Essa parte aqui das folhas para não voar e não sair do jeitinho. Essa matéria eu irei retirar e eu fiz aqui duas partezinhas para serem a matéria. Esse caderno é de uma matéria, ou seja, ele tem 96 folhas, então eu irei dividir a metade das folhas, não precisamente, e vou colocar para poder dividir a matéria. Uma vai ser de matemática e a outra de português. Pronto, gente, ó. Ficou um pouco maior a primeira vez que eu faço. Então, como é que eu vou fazer? Com o auxílio de um lápis, eu irei marcar aqui o tamanho para recortar certinho. E vou recortar essa parte aqui que ficou passando. E aqui nessas partes do meio, eu irei fazer um círculo para na hora de poder perfurar a folha. Irei fazer isso nas duas matérias. Ah, eu também vou ensinar aqui como fazer adesivos para poder colocar para o caderno ficar totalmente personalizado de fato. Não apenas as capas. Pronto, gente. Já marquei na primeira folha. Agora, irei marcar na segunda também, que é a matéria de português. Só lembrando, pessoal, essas artes aqui, eu irei disponibilizar tudo aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Então, vão lá, baixe. E se seu filho é fã do Naruto, é só vocês baixarem e montar o caderno dos seus filhos. Ou até mesmo se você for fã do Naruto, né? Pronto, gente. Depois de marcado, como é que eu vou fazer? Eu irei recortar. Tá? Os dois. Esse papel que eu utilizei para fazer essas partes das matérias, foi o papel, ó, palinho, certo? De 180 gramas. Agora, com a ajuda desse perfuradorzinho aqui, ó, eu irei marcar todas essas bolinhas daqui. Pronto, gente. Já perfurei as duas matérias e já irei deixar junto com as folhas. Aqui estão as folhas que eu retirei do caderno, né? Irei colocar primeiro a matéria de português. Ó, ficou certinho. E depois eu vou pegar aqui uma quantidade de folhas. Aproximadamente a metade. E irei colocar o de matemática aqui atrás. E vou deixar reservar. Eu imprimi algumas capas para meu irmão poder escolher a cor que ele vai querer para frente da capa. Pronto, gente. Ele escolheu essa daqui para ser a capa. Então, primeiramente, nós iremos colocá-la, tá? Olha, ela também ficou um pouquinho passando, tá vendo? Eu vou só demarcar aqui um pouquinho. Eu não vou recortar, porque essa parte eu vou colocar para dentro da capa. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas essa partezinha aqui eu irei perfurar aqui por dentro. Bem devagar. Para depois poder perfurar por fora. Para poder marcar essa partezinha de colocar o arão. Com o auxílio de um lápis, uma caneta. Que fica mais fácil para vocês. Agora eu vou de dentro, de fora para dentro. Para poder fazer o acabamento. Pronto, gente. Olha só como ficou. Agora, nessa partezinha de dentro, eu irei colar duas imagens para o meu irmão poder pintar. Né? Quando estiver com o tempo livre na árvore. Então, eu vou colar aqui, essa imagem aqui dos personagens do anime. Vou fazer daquele mesmo jeito, só que dessa vez eu não irei utilizar essa partezinha aqui, tá vendo? Eu irei deixar assim mesmo e vou colar daqui para lá. Até porque não tem como ele pintar aqui, né? Pronto, gente. Após finalizar essa parte de colocar a capa, o adesivo e de colocar também aqui atrás, para que a criança possa pintar. E iremos colocar agora o papel compact, tá? Que é para proteger essa capa. Por aqui ser papel, se deixarmos dessa forma, qualquer lápis que passe, qualquer quedinha que leve, vai danificá-lo facilmente. Então, nós iremos colocar o papel contact. Eu já recortei aqui, tá vendo? Um tamanho. E vou colocar aqui. E vou mostrar aqui para vocês como eu vou fazer. Ó. Eu vou só marcar aqui mais uma vez. Pronto, gente, eu marquei. Agora, irei recortar nessa parte. Ó. Tem que deixar uma margenzinha para poder colocar aqui por dentro, tá? Então, como é que eu irei fazer? Aqui, esse papel, ele é ótimo, que dá para ver um pouquinho o milímetro. Eu irei diminuir um milímetro de cada um. Aliás, um centímetro. Para não ficar tão grande, para na parte do dentro a criança poder pintar. Então, vamos lá. E ficou dois. Dois. Dois aqui embaixo também. E dois aqui do lado, para a gente poder encapar. Agora, vamos lá. Irei colocar primeiro, novamente, nessa parte de dentro, daqui de cima. Estou conseguindo ver a linha que eu tinha marcado? Então, vai ser a partir dessa linha que eu irei colocar aqui em cima. Observe que aqui, eu deixei só nessa partezinha aqui. Então, nessa outra parte aqui da frente, eu poder entrar, tá? E fazer dessa forma aqui, ó. E agora, eu vou retirando aos poucos aqui. E agora, eu vou retirando aos poucos aqui. Pronto, gente. Já finalizamos a capa. Já vou deixar aqui junto com as folhas. Agora, irei fazer o fundo. E vou mostrar para vocês como é que ficou. Gente, olha que lindo. Pronto, gente. Agora, o que nós iremos fazer? Fazer os adesivos para o caderno. Porque toda criança gosta dos adesivos. Então, como é que a gente vai fazer? Em uma folha adesiva, eu coloquei esses personagens aqui do anime. Coloquei todos os doze de Konoha, Akurama. E coloquei também aqui meu irmão, porque ele fez a festa de nove anos do Naruto. Tem aqui no canal a decoração que eu fiz. Ele mesmo mostrando fantasiado. E irei recortar todas essas partezinhas aqui desses personagens. Vou recortar e mostro o segundo passo para vocês. Pronto, gente. Depois de mil anos, eu recortei todos os bonequinhos aqui para ser os adesivos, tá? Então, em uma folha adesiva que eu já utilizei para encapar o caderno. Lembra que eu utilizei para encapar? E a folha ficou todinha? Então, nós vamos utilizá-la e vamos fazer dessa forma. Nós iremos marcar... Ah, não mostrei para vocês, né? Olha como ficou o fundo. Como ficou lindo. E coloquei também um desenho para meu irmão poder pintar. Nós iremos marcar aqui, no tamanho do caderno, a folha para poder colar os adesivos nela. Tá? Porque como essa parte aqui é lisa, então vai dar para fazer os adesivos perfeitamente. Ó, vou recortar. E, claro, tenho que marcar aqui um por um para poder perfurar, tá? Gente, eu estou levando quase uma manhã inteira para fazer esse caderno. Claro, porque eu estou colocando adesivos, matérias, não só as capas. Para ficar um caderno bem personalizado e bonito. Pronto. Já marquei. Agora, eu vou recortar logo. Com a ajuda do nosso perfurador, irei recortar todos esses pontinhos aqui que eu fiz. Pronto, gente. Já fiz todas as perfurações. Agora, nós iremos colar aleatoriamente os adesivozinhos aqui, tá? Ó. Vamos tirar aqui... Ih, cara, me ajuda. Vamos tirar o adesivo e colar. E como essa partezinha é lisa, certo? Essa parte é lisa. Então, depois, quando a criança quiser usar, é só retirar. Vamos lá, me dê os amigos de Inu. Pronto, ó, gente. Já estou finalizando os adesivos do nosso caderno do Naruto. E vamos colocar o arame no caderno. Para mostrar a vocês como foi que ficou o resultado final. Olha como ficou o máximo. Pronto, gente. Terminando de encapar, colocado tudo em ordem, nós iremos colocar o aramado, tá? Vamos aqui, é... Colocar igualzinho. Para poder encaixar. Verdade, né? Vou colocar aqui e mostro para vocês o resultado final. Pronto, gente. Finalizamos o nosso caderno personalizado do Naruto. Olha só como ficou lindo. Tem até as figurinhas. A capa, português. Matemática. E no fundo, outra imagem para que ele possa pintar. Olha só que lindo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido também. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.